Chegou agora? Rola a iniciativa então! Vou trazer hoje um conceito interessante pra você ter aí nas suas mesas de RPG. Seja você mestre ou seja jogador, se você for jogador, leva lá pro seu mestre esse vídeo pra ele dar uma conferida, de repente ele tem algumas ideias. É de um determinado sistema, mas eu acho que dá pra adaptar pra outros caso você tenha interesse. Se não, você também fica conhecendo esse outro sistema aí que é bem legal. Bom, eu vou explicar pra vocês como que ela funciona dentro do sistema e como você pode adaptar pra outros sistemas. Então você vai pegar o conceito da ideia e transferir pro seu RPG favorito. É possível? Sim, é possível. Mas se não, experimente esse sistema aí que é bem legal. O sistema que eu tô querendo falar é o The Strange, tá? E o conceito que eu quero falar com vocês hoje é de recursão. Mas afinal, o que é uma recursão? Uma recursão é mais ou menos um multiverso. Não é bem um multiverso, tá bom? Imagina vários locais diferentes com tipos de leis de física, lei de magia, tudo modificado, só que dentro da mesma realidade. No caso do The Strange, o que ocorre? Mundos são criados, assim como existe a Terra tradicional, com as suas leis de física. Existem outros mundos que foram criados através do imaginário das pessoas. Então assim, desde livros como, por exemplo, o Mágico de Oz ou Alice no País das Maravilhas, pode criar uma recursão. Uma recursão pode ser um planeta inteiro ou uma pequena sala até. Então veja que a ideia, o que que é? Que você possa ter ambientes diferentes dentro da sua campanha, dentro do seu jogo. Isso daí faz com que modifique tudo. No The Strange, por exemplo, você tem alguns tipos de leis que regem essas recursões. Então assim, existe a lei da física, que é a lei tradicional nossa. Então tudo que a gente tem aqui na Terra, aquele local pode ter. Existe a lei subfísica. O que que é? São coisas modernas que a gente tem, por exemplo, eletricidade gerada por nós, coisas desse tipo que não funcionam lá. Então é um mundo um pouco mais pré-histórico, por assim dizer. Ele não funciona direito, as leis da física meio que não foram descobertas ainda. Não é exatamente essa palavra, elas não funcionam direito. Ah, então você não consegue criar energia elétrica sem ser por um raio, já natural da própria natureza. Então pode ser um mundo mais selvagem, por exemplo. Um mundo aí mais ligado aos druidas, para quem joga um D&D. Pode ser até aí o reino dos deuses também, de tormenta. É alguma ideia para você adaptar, caso você não tenha isso pronto na lore do jogo, ou caso você queira criar. Essa ideia aqui pode ser muito boa para quem trabalhar principalmente com o deus do caos em Tormenta 20, o Nimby. Porque você pode fazer como mestre o que você bem entender e vai estar dentro ali da lore do negócio. Então fica ligado, porque pode ser assim, por exemplo, uma sala. Onde eles têm que escapar. Sabe aquele escape room? Essa aí pode ser a recursão inteira. Como pode ser um castelo gigante, um castelo do Drácula mesmo. Ele vira uma recursão, ele é inteira o local. Só que por incrível que pareça, quem mora nesse local não tenta sair de lá. Ele arranja desculpas. Sabe aquele filminho de sessão da tarde? Não sei se vocês já assistiram. Aquele filme do Jim Carrey, o show de Truman. Que no caso ele tem lá uma cidade fictícia. Que todo mundo é ator, no caso. Mas todos eles inventam uma desculpa para ele não sair da cidade. Porque não existe fora da cidade. Então é mais ou menos isso. Não existe fora da recursão. Então eles vão... Então eles procuram o que? Se convencer de que não precisam sair. Então assim você vai perguntar. Ah, mas e alimentação? E coisas desse tipo? No caso dessas recursões. Elas simplesmente surgem na prateleira. Estão lá. Então eles ficam abastecidos. E por que isso ocorre? Porque o The Strange, que é o nome do jogo. É uma energia negra que liga cada um deles ali. E que fornece esse poder. Então você está vendo que é uma coisa meio que vaga. Agora, e qual que é o perigo de se ter várias recursões? E eu vou explicar como você pode criar. E eu vou te colocar aqui o perigo dessas recursões. Você pode usar, por exemplo, o The Strange. Que tem já aí um perigo que existe. Que qual que é? Você traga planetívoros. E o que é um planetívoros? É um ser do universo que se alimenta de planetas. Sabe o Galactus? É mais ou menos isso. Então existe esse perigo. Se você ficar usando muito The Strange para ir de um lugar para o outro. Você pode atrair a atenção de um planetívoro para a sua recursão. E ela virá alimento do bicho. Então, por exemplo, em Tormenta. Você poderia abrir, de repente, portais para que a Tormenta invada aquele local. Um exemplo, tá bom? Então veja que é possível você adaptar para o D&D, para outros sistemas, grups, assim por diante. Colocando um perigo. E qual é o outro perigo? Como você tem uma liberdade criativa. Você pode pegar qualquer série, qualquer anime, qualquer gibi, qualquer livro que você tenha lido. E trazer aquele universo. Para você ter uma ideia, existe uma recursão onde a rua onde o Sherlock Holmes mora é a recursão. E você pode ir até lá e visitar o Sherlock Holmes e até fazer perguntas. Só que ele também pode ser um perigo. Porque o Sherlock Holmes é extremamente inteligente. Ele pode perceber que você não é da recursão dele. Ficar curioso, querer descobrir mais e assim por diante. O Moriarty, que é o inimigo do Sherlock Holmes, ele, por exemplo, consegue viajar entre as recursões. Dentro do livro é descrito isso. Então você pode pegar, de repente, personagens famosos, coisas desse tipo. E trazer para dentro do seu jogo sem nenhum problema. Qual é um outro problema que pode vir? Existem algumas leis que são totalmente quebradas. Que eu vou falar mais para frente. Quando você for criar a sua recursão. Então, por exemplo, você pode ter um planeta onde a praia toda, a areia é feita de diamantes. Diamantes mesmo, extremamente valiosos. E bandidos podem querer trazer esses diamantes. Na recursão deles, os diamantes podem não valer nada. Mas quando traz aqui para a Terra, pode dar um baita problema econômico. Então, imagina que você pode bagunçar a economia, criar caos. Sei lá eu, trazer animais sendo vendidos ilegalmente. Então, assim, você ganha um leque de coisas gigantesco. Mas me diz, você está achando legal essa ideia? Você acha que seria viável colocar na sua mesa? Ficaria interessante? Você acha que combina, por exemplo, com o Nimby? Isso aí daria para fazer uma história bem legal usando o deus Nimby lá. Que vira e mexe, como é muito caótico. Às vezes a gente não consegue pensar em algo. E isso aqui poderia ser uma solução? Coloca nos comentários aqui para mim e deixa aquela curtida. Se você estiver gostando, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, aciona o sininho. Dá uma força aí para nós, hein? Vem fazer parte da nossa legião de mortos-vivos. Mas, Ale, eu preciso de uma base para criar essas recursões. E é aí que vai entrar as leis. As leis o quê? Policiais? Não. Leis da física. A gente vai descrever o mundo através disso. Depois disso, você pode criar do jeito que você quiser. Então, quais são essas leis aí para você saber? A física padrão. É a física aqui do nosso planeta. Como ela funciona, tem gravidade, o fogo funciona, o oxigênio alimenta o fogo e assim por diante. Nada fora do que a gente já está acostumado. Aí, a próxima lei que nós temos é a lei da magia. Então, é muito parecido aí com mundos mágicos que a gente joga, né? Como Arton, Forget Helms e assim por diante. As leis da física se aplicam, mas a magia é usada para quebrar alguma delas. Então, por exemplo, você soltar para uma magia voa e você consegue voar. Invisibilidade. Ou mesmo criar um buraco negro. Inverter a gravidade. Então, tudo isso é quando você quebra as leis da física através de uma magia. A próxima é a louca ciência. E o que é essa louca ciência? É quando você extrapola as leis da física. É o que permite, por exemplo, existir super-heróis. Então, ele cria uma armadura invencível que solta raio, faz ele voar e tudo mais. E que pesa muito, mas ele consegue criar mecanismos que fazem com que ele consiga usar a armadura. Você tem uma pessoa que consegue arremessar um escudo e ele bater na parede em vários ângulos e voltar para a mão. Então, tudo que extrapola a lei da física, apesar de ter vídeos aí que já comprovaram que é possível fazer mais ou menos isso aí do Capitão América. Mas, então você aí conseguir criar campos de força pessoais. Basicamente, aí a gente pode colocar, por exemplo, o que o Reed Richards cria no Quarteto Fantástico. aqueles itens maravilhosos, como um nullificador total que consegue destruir uma entidade cósmica. Então, nessas recursões, você consegue criar essas coisas, pois a lei sustenta. Então, o ponto importante é que você saiba a lei da recursão. Você determine isso. Tenho mais duas para falar aqui, mais três para falar. Tenho mais três para falar e aí eu vou te contar e você vai entender um pouquinho melhor. Existe adipicionismo, que é... Existe adipicionismo, que você possui poderes psíquicos. Então, por exemplo, telecinese e coisas desse tipo seriam telepático. Ou seja, você tem nessa recursão o que? Telepatia, projeção astral. Basicamente, os poderes mentais aí vão pegar dos X-Men. Seria uns bons exemplos aí para você ter como base. Física subpadrão, é aquela que eu falei que não funciona direito as coisas. Então, por exemplo, não existe pólvora, não existe eletricidade feita artificialmente. Não tem um rádio que funcione. Então, assim, a parte tecnológica não funciona lá. É um mundo um pouco mais primitivo. E o último é o exótica, que daí você pode criar o que você bem entender, fazer do jeito que você bem entender. Só que o que ocorre, tudo que você criar dentro desse local, só pode funcionar ali. Porque existem leis que permitem que ele funcione. Então, se ele é levado para uma outra recursão, ele provavelmente não vai funcionar. A grande chance é essa. Então, assim, tudo que você levar de um local que tem uma determinada lei para uma outra, ele provavelmente não vai funcionar ou vai começar a parar de funcionar, até que ele deixa de funcionar em um determinado momento. Por quê? As leis que regem aonde ele foi criado não funcionam. E como que isso aí ocorre no The Stranger? Você pode passar por portais. Então, tem portais que podem te jogar de um lugar para o outro, que podem ser fixos, podem ser impuros. Tem uma série de coisas que, se eu for explicar tudo aqui, o vídeo vai ficar bem longo. Então, eu vou deixar para um outro vídeo. Se vocês gostarem aí, comentem que eu faço um outro vídeo só sobre isso. Uma outra coisa interessante que existe no The Stranger, que você pode trazer ou não, tá bom? É que cada vez que você vai para um outro, a recursão, você ganha determinados poderes diferentes. Então, seria uma saída aí, que daria um tanto de trabalho para o mestre, não vou negar. Mas você poderia dar novos poderes aí para os jogadores conforme eles mudam de recursão. Então, se eles são normais, eles ganham superpoderes, se eles vão para um local de ciência louca. Então, tem como você modificar aí, dar itens para eles e tudo mais e aproveitar essa ideia para incrementar um pouquinho as suas aventuras. Eu achei ela uma ideia interessante para caso você for lidar principalmente lá com o deus nimbi da loucura e entormenta, né? Pode ser interessante esse conceito para você criar várias realidades, jogar eles de um lugar para o outro, coisas assim, né? Seria uma coisa bem prática. E como você pode fazer desde uma pequena sala até recursões de tamanhos de planeta, pode dar outro nome e tudo mais, tá? Então, isso daí é interessante. Só aconselho os mestres, quando for criar essas recursões, procurar ver algumas leis, algumas coisas que você cria, alguns costumes, para poder dar um pouquinho de vida. Então, assim, é uma aventura que talvez dê um pouco de trabalho. O ideal seria que cada aventura fosse uma recursão diferente para você ter um tempo aí para estar criando. Se você ficar pulando de uma para a outra ali, a não ser que você tenha tudo pronto ali, você vai ter que improvisar bastante. Bom, galera, quis trazer um conteúdo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado para ver se dá algumas ideias aí, para modificar um pouco as aventuras de vocês. Traz uma parte do conceito, não precisa trazer tudo, coloca ali na sua mesa, mas aqui foi dar algumas ideias para os mestres aí. E eu quero ouvir o que vocês acharam da ideia. Se vocês acham que seria legal, se não seria, se você acha que gostaria, se você já fez alguma coisa parecida ou igual até, né? Se você já conheceu The Strange, de repente você já tem usado, bota aqui nos comentários para a gente ter uma ideia, inspirar a galera. Que bastante gente participa aqui, o pessoal lê os comentários. Então, tenho certeza que você pode ajudar alguém. E se você ficou até agora no canal e ainda não é inscrito, amigão, está perdendo tempo. Vem fazer parte aqui da Legião de Mortos Iros. A gente vai invadir os lugares aqui e você não vai fazer parte. Vem aqui, se inscreve no canal, aciona o sininho, que a gente tem aí sempre um vídeo aí novo de RPG para tentar ajudar vocês aí o melhor possível nas mesas de vocês. Trazendo ideias, NPCs, combos, builds e assim por diante. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados.